Z2A! Melhores presentes que aqui no ar! E aí pessoal, como é que é? Daqui é o Cimor e sejam bem-vindos a mais um Gameplay aqui no canal. Hoje estou-vos a trazer então a demo do FIFA. Vamos fazer a caminhada que é um novo modo de jogo que é com o modo de história do FIFA em que somos Alex Hunter, um recém-chegado à Premier League, a jogar pelo Manchester City. Desculpem, WTF? Manchester United. Vamos então arrancar aqui com a história. Vou tentar não falar muito, mas isto é um jogo que eu de certeza absoluta que vou trazer para o canal o modo de história. Eu espero que seja algo que vos interesse porque sempre adorei FIFA e estão com um modo de história agora sem dúvida alguma que vou trazê-lo e vou tentar fazer gameplays brutais acerca do jogo. Mas já, estamos aqui então com o nosso amigo Garrett Walker. Escreveram bem o nome. Ok, obrigado amigo. Obrigado. Basicamente nós somos este, Alex Hunter. O do lado esquerdo é o Garrett Walker, é o amigo dele. Supostamente os dois conseguiram chegar ao Manchester United. E vamos ver no que vai dar no A. Aqui está. Trenadora de Junto do Mourinho. O nosso amigo vai ser o avançado e ele quer o resto dos subs preparados. Neste caso, nós, Hunter, entre outros. Agora, temos esta escolha, podemos fazer escolhas múltiplas. Uma que é para dar energia ao nosso companheiro, uma para ser cold, ser tipo bitch. E temos este que é o balanceado. Eu vou usar o balanceado. Vamos levar estes três pontos, sim? Está na hora de mostrar o que vale. Ok, do que vale. Ok. Deixou-me ali agarrado. Parece que já não somos assim tão amigos. Isto provavelmente já é história mais para a frente. Isto não vai começar assim, de certeza. A gente não começa logo no Manchester, eu acho. Eu não tenho a certeza, mas julgo que não. Podemos começar numa equipa mais pequena e temos que subir até ao Manchester. Aqui está a equipa. Podemos controlar o Hunter ou controlar a equipa toda. Eu prefiro controlar a equipa toda. Sempre preferi jogar eu. Para poder jogar para o próprio player que a gente quer. Neste caso, vai ser o Hunter. Esta entrada está brutal. A Frostbite meteu a mão no jogo, como podem ver. Acho que dá para perceber isso. E está fucking awesome. Aí está ele a entrar. Aquelas botas pretas é que não dá com nada. Dá mesmo para ver que chegou à Premier League agora. Ainda não recebeu o primeiro ordenado para comprar umas botas novas. Mas estamos em Stamford Bridge no campo do Chelsea. A jogar na casa do Chelsea. Jogo para a Liga. Estamos aqui na nossa visão do banco. Estamos a sentir que o nosso amigo está muito confortável. Aqui está. O jogo começou. O jogo começou. Primeira jogada de perigo. O Walker. Passa para o Marshall. O Marshall passa para o Walker. Aí está. Arremate. Golo. O Walker maluco. A marcar o fucking golo. O nosso amigo marcou na sua estreia. Awesome. Estamos felizes por ele. Estamos contentes por ele. Ele é que não pareceu estar muito contente pela gente. Agora o Chelsea está a atacar. Miquel. Diacosta. Shit. Um igual. O Zlatan parece também estar bastante chateado com a vida depois deste gol. Vocês sabem como é que é o Zlatan. O Mourinho também ficou desiludido. Está a chamar o adjunto. Oh shit. Oh shit. Wow. Chamei o Hunter. Opa. Oh shit. Nem nós acreditámos. A sério? Isso é bem meu? Olha o Instagram ali a curtir. Ok. Estamos então a aquecer. Very nice. As bancadas. Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Eles na verdade têm razão. A gente tem botas pretas. Come on. Já ninguém usa botas pretas bro. É normal que ninguém te conheça assim né? Se trouxestes umas botas da Nike. branquinhas e verdes assim. Ainda diziam assim. Oxe. Temos player. Agora bota as pretas. Cá bora. Ha. Isto é porque é a nossa day view no jogo. E é normal que ninguém nos conheça. Por isso gozam com os nossos players. Os centrais estão a ficar cansados. Vamos usar a nossa velocidade para ultrapassá-los. Mas pronto Led. Meta-me em campo. Só mais um jogo. É de loucos. É de loucos. Isto é tudo um bocado de loucos, não é? Primeiro tac-tot-se. Entra e diverte. Confia em mim. Vai correr tudo bem. Espero que sim, amigo. Espero que sim. Tenso. Aí estamos nós. Substituição. Tio Mourinho ali. Olhar para a gente. Dá-nos as dicas. Impressiona a Mister com um 7.0 no fim do jogo. Põe-nos em vantagem. Marca o próximo golo. Oh shit. Dá-nos o resultado. Vamos vencer o encontro. E substituímos o Walker, o nosso amigo. Ok. Temos que marcar golo e ter mais do que 7.0. Fudeu. Ei! Olhai as entradas, jovem. Agora, como um... Eu acho que temos os stats de possesións para você. Deixem-me só. O que eu queria tirar era esta bichete. Ah, ok. Já consegui. Pronto. Bora lá. Temos 15 minutos para... Fazer alguma coisa, de jeito. Vamos tentar. Ai, que a bola saltou ali nos pés do gajo. Senão eu já ficava exaladíssimo, sócios. Temos muito a pouco tempo, meu. Sim, ele vai ser como perdoe. Mas por que não tem... Como será a família de Alex's... Deuteronomy. 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 Que dia para ele. Hunter tentando encontrar a caminho. Estão com uma defesa do caraças. Estão com uma defesa do caraças. Eu gostava de não perder o jogo, era awesome. Ui, 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 ui... Vigeia. Vamos, bro. E nesta bicho vai ser um corner para o Chelsea. Ah, é deles outra vez, f*** meu ass Bora lá, bora lá Manda vir, manda vir Ui, 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 ui Alex, come on, bro Eita porra, vai Rooney Vamos esperar por este entrar, bem Ui, quase que passava Aí está, Alex Antúrco Aposto Bom esforço, ganhamos nós lá em cima, come on Isso é das botas, boy Que remato foi esse? Vai, 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 pressiona o gajo, pressiona o gajo Ah, é o Terry, come on, boy Se não consegues ganhar a bola ao Terry Não consegues ganhar mais ninguém, o Terry já está mais velho que o Caraças Ok, ok, o que é que foi? Ah, ok, offside, está bem, está fixe, está fixe Martian, passa para Nem conheceste Bakanzas Não tenho acompanhado ali Darmin, ok Para, 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 aí está Ui, como é que ele se antecipou isto assim? Boa Bem jogado Go, 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 go Não tenho ninguém para passar, porque é que ele está aqui tão em cima, meu? Já dá para ver que ele está nervoso Primeiro jogo da primeira liga Já está através das pernas Está bonito e aí está E o pior é que a gente tem que marcar um gol com ele Oh, que calento Jesus E aí, já lvei a obstrução, senhor árbitro Acordo para a vida Ai, vamos meter isto mas é mais ao ataque Ai, não posso Não sou o treinador, só estou a controlar a equipa Esqueci-me desse promenar Obrigado, Jeff O Mourinho não quer mais a gente ao ataque Acordo Ah, parem que os pecinhos é... Façam uma jogada Mais para a frente Que é para eu poder Fazer alguma coisa, né? Bora lá, bora lá, está lá em baixo Lá em baixo, bora, 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 bora Ai, que lento Estou Mexam-se Estão desmotivados ou quê? Porquê que o Alexander está ali parado, meu? Não Bora, bora Bora, bora Ah, havia-me cansado do bicho Ainda agora entrou Ah, vai lá, vai lá, vai lá Tu consegues, tu consegues, ganha, 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 ganha Oh, come on, bro Ai, estamos aos 86 Temos de fazer alguma cena, meu Temos de marcar um golo Eu tenho de encandear para aqui um golo manhoso Ai, não, perco a bola assim, meu Perco a bola assim, por favor Não Ai, Jesus É nossa Ai, não Come on Ai, come on, come on Tira, 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 tira Vai lá, Marshall, corre, caraças Fora de jogo, Sr. Ardick Fora de jogo, Sr. Ardick Fora de jogo, Sr. Ardick Bora, bora, bora Tudo ao ataque, tudo ao ataque Toma Bora lá, Marshall Vamos fazer aqui alguma coisa Vamos fazer alguma coisa de jeito aqui É isso, miúdo É isso Marshall, não Enter Ah Não acredito, meu Que ele conseguiu chegar lá a tempo Ok Bora lá, bora lá Sim Sem pressão, sem pressão Vamos apertar com LGs Ai, ia colocar a asas Quem é que apanha o William agora Boa Estamos nos 90, bora lá Ainda há hipótese, ainda há hipótese Vira lá em baixo Toma Bem jogado Alex Hunter, boa Boa Vai vai, Hunter Uuuuuhh Vai 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 Corre, corre Eu acredito em você É uma boa jogada Não quero, ele não quer E isso, ah Descobre o campo para tentar mudar o jogo Já vai acabar o jogo Não vamos conseguir fazer nada Eles é que ainda vão marcar, queres ver? Queres ver? Queres ver? Queres ver o filme de terror? E a cruz vem em Uuuuuh Vai lá, vai lá, vai lá, DJ Uuuuh Ok, bora, bora, bora Já não vai dar tempo Acabou Certeza Não, para, para, para DJ é por amor de fucking God Não brinques comigo Hum, ele está triste Ele está triste Bora, bora, bora Boa Última oportunidade Bora 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 Remata Ai, porquê Eu sempre não remato O que é que eu posso fazer aqui? Não sei, meu Toma 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 Ai, carache Vai lá, vai lá, vai lá Boa 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 Remata Ai, ok Salve santa Péssimo remato Pois foi, filho O que é que és? Era fixe que o jogo não acabasse enquanto eu não marcasse Ou eles Será agir, não é? E parece que não vai mesmo acabar enquanto não haver um gol Que é awesome Alguém tem que ganhar, está à vista? Ah, parece que não Nice try though Ah, foi pena Grandes passos curtos, bom trabalho a manter o controle de bola Ok, obrigado Não marcámos gol, não ganhámos logo, não foi muito bom Vamos avançar para... De emocional a todos os níveis para si Alex Um comentário acerca de partilhar a sua estreia com Garrett Walker O seu amigo de equipa, de colega de sempre Nunca apropriamente como tínhamos sonhado Um momento especial, sinceramente nem estava a pensar nisso Sinceramente nem estava a pensar nisso Porra aquele amigo de merda Os emocionais se derrubarem estas grandes oportunidades, sabe? Como se você passar o seu tempo perdido no momento ou focustado no passado Ele pode passar-te por Ser capaz de bloquear tudo isso, é o que você precisa de ser um jogador top Muito bem, muito bem Alex Cerca deste empate um ponto ganha Ou dois perdidos Um ponto ganho Desapontado éramos a melhor equipa Desapontado 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 com o resultado, realmente Devemos ter vindo com o ganho Na minha opinião, nós fomos a melhor equipe de forma Parece que o Mourinho não gostou muito Mas já Este é então pessoal O jogo Futebol do ano Eu acredito que isto vai ser Fucking épico Modo história Vai ser brutal Não tenho muitas informações acerca de como vai ser no início até ao fim Como é óbvio Isso não tenho que esperar até dia 29 Mas parece estar qualquer coisa de brutal Eu curti o modo história do NBA Imagino-me que este então seja Awesome E o FIFA estava a precisar disto Precisas de representação Dá-me o toque Temos aqui uma casa nova Temos a aula de uma Chesser penderada Deve ser para meio jogo Ixi, parece que nem sempre corre tudo bem Isto deve ter finais alternativos, cenas do género Digo eu Conforme corra a liga Porque nós vamos fazer a diferença Se não fizermos Se não marcámos golos Nossa equipa passa mal Podemos ficar no meio da tabela, por exemplo Digo eu E isso era Muito mal E se nós não conseguirmos fazer bons resultados com o nosso neck Provavelmente nunca vamos ser titulados Não sei se isto é baseado só numa época Se é baseado em mais do que uma Mas... Vai valer a pena pessoal A nossa história de FIFA vai valer a pena Mas já pessoal, vejo-vos então no FIFA No dia 29 Assim espero Não me conhecem Mas vão me conhecer Basicamente é isto que eu também tenho a dizer Fiquem bem Vá... PEACE Vá... Vá...